Eu confesso que hoje eu estou com o sentimento de aproximar mais dos meus filhos, porque a perda do meu filho, um dos meus filhos disse para mim, pai, quando o senhor morava no Espírito Santo, o senhor era mais presente. Agora que o senhor está morando aqui, o senhor é mais ausente. Mas eu vou até falar aqui em público, porque a morte do Marco Juno fez com que eu afastasse dos meus filhos. Porque você ama tanto um filho, e você tem mais. Algumas pessoas que talvez não entendam vão dizer, mas você tem mais filho, vai lá e tal. Mas é que o amor é tão grande que você tem medo de amar o seu filho e acontecer a mesma coisa. É o medo de perder os outros. Então é melhor afastar e não amar tanto para não doer mais, é mais ou menos isso. Exatamente. Eu lembro que eu comprei uma coxinha uma vez em uma padaria para uma criança, para uma jovenzinha, e ela comeu meia coxinha. Eu estou com muita fome, ela comeu meia coxinha. E ela guardou a metade. Eu fui perguntar por quê. Ela falou, não, porque eu tenho medo de sentir fome de novo. Então isso machuca muita gente. Então eu me afastei dos meus filhos um pouco, mas é por isso. Porque eu amo tanto que a gente se perder de novo aí, né? Então você tem medo dessa pessoa, por mais que você dê palestras, explicando isso, que é vida que segue, mas para você, no fundo, no fundo, não é vida que segue. É uma dor que ainda está parada aí. Tudo é trabalhado, né? Mas ainda está parado. Não, está muito bem resolvida. Ela está resolvida, a dor está resolvida. Mas quando você fala que você não quer aproximação com os seus filhos, é que ainda não está 100% resolvida. Não, mas eu tenho aproximação com eles. É o que eu estou te dizendo. O meu filho disse isso para mim há um tempo. Agora eu estou mais próximo, né? Eles moram no interior de São Paulo. Mas eles te cobraram isso? Me cobrou há um tempo atrás. Há um tempo atrás. Hoje está muito bem resolvido, né? Eu estive lá... É mais ou menos isso assim. Se afastar é medo de amar. Porque você perdeu. A perda, ela realmente consome, né? E aí você sente... Você sentiu o Marcos perto de você? O Júnior? Está muito bem resolvido agora. Eu sinto porque é meu filho. Ele está conectado comigo, mas ele está em outro plano. Então eu tenho que respeitar... Eu faço atendimento de constelação familiar. Eu sempre digo, a gente tem que respeitar as ordens dos filhos. Então os filhos mais velhos, os mais novos, sempre tem que respeitar os mais velhos. Essa é a hierarquia. E o Marcos Júnior não é o filho que está do meu lado. Ele é o quarto de lá. Então ele tem que estar naquela posição. Só que ele não está mais nesse plano nosso. Ele está em outro plano. Tem que respeitar. É difícil um pai enterrar um filho? Muito difícil. Mas é possível você conviver com isso e ajudar outras pessoas. É o que eu estou buscando. É o que eu estou buscando. Quando eu estou usando cuidados de verdade? Obrigado. Tudo isso. Foi claro.